Lidier, mãe de Ana Lídia com 9 meses e de Esther com 8 anos, acordou cedo para trazer as filhas ao posto de saúde. A pequena Ana veio tomar a vacina contra a febre amarela. A mamãe Lidier faz questão de manter a vacinação das duas em dia. Nunca deixei atrasar nenhuma vacina, até dessa que tem 8 anos sempre em dias. Mas nem todo mundo tem o cuidado de Lidier e é para estimular os pais a levar seus filhos aos postos de saúde e por em dia a carteira de vacinação que o governo federal está lançando uma campanha nacional. Este ano a ação será voltada para crianças menores de 5 anos e pessoas com idade entre 9 e 15 anos. A campanha vai incluir pela primeira vez todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para esse público, como por exemplo a imunização contra HPV para meninas. Para imunizar as crianças, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras das 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Serão cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde envolvidos nos 12 dias de mobilização. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações distribui por ano cerca de 300 milhões de imunobiológicos. Todas essas vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são fundamentais na prevenção contra doenças. Para prevenir as doenças, então, é muito importante. Para prevenir as doenças, então, é muito importante.